Aleluia, 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 glória a Jeze, 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 Jeze. Jésus, 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 Jésus Christ est Dieu. Donne ta vie à Jésus ma fille, les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Jésus Christ est Dieu, aleluia, Jésus Christ est Dieu, amen. Jésus Christ est Dieu. Mes bien-aimés, voici, je m'avais sonné la trompette. Je m'avais sonné la trompette de la repentance au nom de Jésus Christ. Se você é vivo, depois da morte, será muito tarde. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Depois da morte, será muito tarde. Se você é vivo, você deve dar sua vida a Jesus. Depois da morte, será muito tarde. Se você é vivo, você deve vir a Jesus. Depois da morte, será muito tarde. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Depois da morte, será muito tarde. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Se você é vivo, meu irmão, tem que abandonar o pecado. Sim, Jesus nos ama, sua graça durará sempre. Sim, sim, Ele nos ama, sua graça durará sempre. Amém. Louons-le, oh, adorons-le, oh, élévons-le, oh, magnifions-le, oh, sautons-le, oh, tournons-le, oh, dansons-le, oh, car il nous aime, sa graça durará toujours. Oui, Jésus nous aime, sa graça durará toujours. Oui, oui, il nous aime, sa graça durará toujours. Oui, Jésus nous aime, sa graça durará toujours. Amém. Il nous aime, sa graça durará toujours. Oui, Jésus nous aime, sa graça durará toujours. Oui, oui, il nous aime, sa graça durará toujours. Amém. Se não é você, Jesus, que eu louco sobre essa terra, então por que eu vivo? Então por que eu vivo? Se não é você, meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Para você, ele abandonou sua glória, para virar sobre terra, Jesus, te amo, aleluia. Se não é você, meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Se não é você, meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Para você, ele morreu sobre a cruz, para te dar a vida, Jesus, te amo, aleluia. Se não é você, meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Para o reino dos céus, Jesus, te amo, aleluia. Sorriso, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Para você, ele abandonou sua glória, para virar sobre terra, Jesus, te amo, aleluia. Sorriso, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Meu irmão, abandono o pécho, para o reino dos céus, Jesus, te amo, aleluia. Sorriso, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Para você, ele abandonou sua glória, para virar sobre terra, Jesus, te amo, aleluia. Sorriso, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Sorriso, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Meu irmão, sorriso, Jesus, te amo, aleluia. Se você tem uma vida em sua vida, Jesus Minha filha, oh Jesus, te amo, aleluia Soura, soura, Jesus, te amo Meu frere, soura, Jesus, te amo, aleluia Para você, ele abandonou sua glória Para vir à terra, oh Jesus, te amo, aleluia Soura, soura, Jesus, te amo Meu frere, soura, Jesus, te amo, aleluia Soura, soura, Jesus, te amo Meu frere, soura, Jesus, te amo, aleluia Se você tem uma vida em sua vida, você precisa adorar Jesus Depois da morte, será muito tarde Se você é vivo, você tem uma vida em sua vida Depois da morte, será muito tarde Se você é vivo, meu frere, você tem uma vida em sua vida Depois da morte, será muito tarde Se você é vivo, Jesus, te amo, aleluia Oui, minha sœur, abandonnons la vanidade de este mundo Car Jesus vem, ele vem, ele vem, ele vem nos julgando Repentons-nos, aleluia Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz todos em este dia, Jesus Cristo nos reunirámos em seu amor. Eu sou feliz de você ver todos em este dia, Jesus Cristo nos reunirámos em seu amor. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vanidade deste mundo, porque Jesus vem, ele vem, ele vem muito, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vida do pecado, porque Jesus vem, ele vem, ele vem nos julgando, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vanidade deste mundo, porque Jesus te ama, ele vem, ele nos ama todos, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vanidade deste mundo, porque Jesus vem, ele vem, ele vem muito, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos o pecado, porque Jesus vem, ele vem, ele vem, ele vem muito, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vida do pecado, porque Jesus vem, ele vem, ele vem nos julgando, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vida do pecado, porque Jesus te ama, ele vem, ele vem, ele nos ama todos, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vida do pecado, porque Jesus te ama, ele vem, ele vem, ele nos ama todos, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vida do pecado, porque Jesus te ama, ele vem, ele nos ama todos, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vida do pecado, porque Jesus vem, ele vem, ele vem, ele vem muito, repensas-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonamos a vida do meu amor. Ele, 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 Jesus vai dar a vida à minha alma Depois de tantas décadas de mensagem Ele, Ele vai dar a vida à minha alma Ele, Ele vai dar a vida à minha alma Depois de tantas décadas de aliança Ele, Ele vai dar a vida à minha alma Ele, Ele vai dar a vida à minha alma Depois de tantas décadas de mensagem Ele, Ele vai dar a vida à minha alma Ele, Ele vai dar a vida à minha alma Depois de tantas décadas de aliança, Jesus vai dar a vida a teu nome. Antes de mim, eu era uma mentira, antes de mim, eu era uma mentira, antes de mim, eu era uma voleza. Mas Jesus vai dar a vida a meu nome. Ele é o, Ele é o, Ele é o, Ele é o, Jesus vai dar a vida a meu nome. Depois de tantas décadas de perdão, Jesus vai dar a vida a meu nome. Ele é o, Ele é o, Jesus vai dar a vida a teu nome. Depois de tantas décadas de mensagem, Jesus vai dar a vida a teu nome. Ele é o, Ele é o, Ele é o, Jesus vai dar a vida a teu nome. Depois de tantas décadas de aliança, Jesus vai dar a vida a teu nome. Souris, Jésus t'aime, oh, mon fils souris, oh, Jésus t'aime, oh, Alléluia. Souris, souris, Jésus t'aime, oh, mon fils souris, oh, Jésus t'aime, oh, Alléluia. Souris, souris, Jésus t'aime, oh, mon fils souris, oh, Jésus t'aime, oh, Alléluia. Souris, souris, Jésus t'aime, oh, mon fils souris, oh, Jésus t'aime, oh, Alléluia. Ma sœur abandonne le péché pour aller au ciel, oh, Jésus t'aime, oh, Alléluia. Souris, souris, Jésus t'aime, oh, mon fils souris, oh, Jésus t'aime, oh, Alléluia. Se você quiser dizer obrigado a Jesus, obrigado, obrigado a Jesus, te amo, aleluia. Se você quiser dizer obrigado a Jesus, obrigado a Jesus, te amo, aleluia. Souris, souris, Jesus, te amo, minha sœur souris, oh Jesus, te amo, aleluia. Mes amis, abandonnez le péché, pour aller au ciel, oh Jesus, nos aiment, aleluia. Souris, souris, Jesus, te amo, mon frère souris, oh Jesus, te amo, aleluia. Jésus, j'ai la joie de Jésus, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. Christ me l'a donnée, Christ me l'a donnée, personne ne peut me l'enlever. J'ai la joie de Jésus, j'ai la joie de Jésus, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus, qui me l'a donnée. Christ me l'a donnée, personne ne peut me l'enlever. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus, j'ai la joie de Jésus, qui me l'a donnée. Christ me l'a donnée, personne ne peut me l'enlever. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. Venez, venez au distributeur de la joie de Jésus, il y en a pour tout le monde. Sois béni, ma bien-aimée. Venez chercher Jésus-Christ, donne gratuitement. Tiens, ma sœur. Sois béni. Jésus-Christ, donne gratuitement mes bien-aimés. Le seul contrat, c'est que tu abandonnes le péché. Abandonne le péché parce que pour aller dans son royaume au ciel, il faut être saint. Accourez, accourez au distributeur du bonheur, la joie de Jésus. Accourez, accourez au distributeur de la joie. Jésus-Christ, donne gratuitement sa joie, mes bien-aimés. Abandonne le péché, c'est le seul contrat. Repentez-vous. Repentez-vous, peuples de la terre. Le seul contrat, c'est que tu te repentes. Tu abandonnes le péché. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus qui me l'a donnée. Christ me l'a donnée. Personne ne peut me l'enlever. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus qui me l'a donnée. J'ai la joie de Jésus qui me l'a donnée. J'ai la joie de Jésus qui me l'a donnée. J'ai la joie de Jésus qui me l'a donnée. J'ai la joie de Jésus qui me l'a donnée. Il est si large qu'on ne peut l'enlever. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Jésus 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 est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est, il est si haut qu'on ne peut l'en surpasser. Si profond qu'on ne peut l'en sonder. Il est si large qu'on ne peut l'en contourner. Oh, quel amour. L'amour de Jésus est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Jésus est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Jésus est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est, il est si haut qu'on ne peut l'en surpasser. Si profond qu'on ne peut l'en sonder. Il est si large qu'on ne peut l'en contourner. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. Sois béni. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Jésus est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. Est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Jésus est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. Amém. Aleluia, 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 Oh, Aleluia, Oh, Jésus m'a sauvé, Aleluia, Aleluia, Oh, Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais Il m'a cherchée, retrouvée Mon sauveur m'a rachetée Sabine Il m'a donné le salut Jésus m'aime, je le sais Il m'a cherchée, retrouvée Mon sauveur m'a rachetée Il m'a donné le salut Alléluia Alléluia Sabine, ma fille Alléluia Jésus m'a sauvée Alléluia 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 Jésus m'a sauvée Jésus m'aime, je le sais Il m'a cherchée, retrouvée Mon sauveur m'a rachetée Il m'a donné le salut Alléluia 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 Jésus m'a sauvée Alléluia Je vous salue dans le puissant nom de Jésus qui Nazareth Le Dieu de toute chair Le Dieu de toute âme Le Dieu de tout esprit Celui-là qui t'a racheté à la croix Mon frère, ma soeur Repends-toi, les temps sont finis Jésus-Christ revient Le roi des rois revient Celui qui était mort pour tes péchés à la croix Le ressuscité, il revient bientôt Il revient bientôt Mais bien-aimé, nous cherchez Mettez de l'ordre dans votre vie Repentez-vous Abandonnez la vie d'impurité Abandonnez le péché Car le salaire du péché, c'est la mort Mettez de l'ordre dans votre vie, mes bien-aimés Les caméras du ciel enregistrent que je vous annonçais ce message Vous ne direz pas que vous n'êtes pas au courant Repentez-vous, les temps sont finis Repentez-vous, Jésus-Christ revient Le roi des rois revient bientôt Il revient juger les vivants et les morts Mon frère, ma soeur, mets de l'ordre dans ta vie Avant qu'il ne soit trop tard Ne meurs pas dans ton péché Ne meurs pas dans ton péché, mon frère Repentez-vous Abandonnez le péché Car le salaire du péché, c'est la mort Mettez de l'ordre dans votre vie, Jésus-Christ revient Jésus-même, je le sais Il m'a cherché, retrouvé Mon sauveur m'a racheté Il m'a donné le salut Alléluia, 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 alléluia Alléluia, alléluia, alléluia Jésus m'a sauvé Alléluia, 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 alléluia